Olá amigos! Hoje vamos continuar nossa aventura no Luigi's Mansion 3! Então vamos lá! Vamos! Então vamos lá, Lucas! Vamos continuar! O que mais que a gente tem que investigar aí? Acho que tá pra cá! Olha lá, tem uma chave! Tenta... Cadê? Lembra que a gente tava tentando destruir as abóboras? Ó, o cachorro tá lá em cima! Pega as abóboras e destrói ali, vê se tem! Eu acho que acabou, né? Aqui! Mas acho que não precisa não, acho que só dá dinheiro, eu acho! Olha lá, atira! Ué! Ah, tá atirando! Olha lá, aí tá dinheiro! Ó, a canota também! Ó, caramba! Tá que nem o outro! Olha lá, agora entra aí, como é que entra aí? Ó, vamos ver como é que a gente vai fazer pra pegar aquela chave! Tenta pegar ali! Deixa eu abrir! Será que dá pra pegar ali? Ó, suga, suga! Tô sugando! Ó, tem um negócio ele piscando também! Eu sei, parece um botão! Vamos lá, vamos tentar sugar a chave! Não, acho que é só apertar a X, vê aí! Olha lá! Aê! Aê! Mas aperta ali! O que que é aquilo ali? Vamos ver! Não dá pra apertar! Tem que iluminar! Ah, é! Aí, ó! 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 Pega, pega! Peguei! Pega o dinheiro ali! Pega o dinheiro! Ó! Pega! Ó! Vem um patinho de borracha! Caramba! Mão de dinheiro! Olha o dinheiro ali! É! Tem moeda ali no canto também! Pega aquelas moedas ali! Eu vi! Será que dá pra abrir essa gaveta? Acho que não! Ó! Tá? Tá! Caramba! Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like! Ih! Só põe, né? Ai! Pra onde será essa chave? Acho que é lá pra cima! Vamos lá ver! Tá! Ah! Deve ser isso! Caramba! Olha só! Ih! Ah! Ih! Ele tá com medo! Ele é muito medroso! É mesmo! Ah! Olha! Quem é? Será que isso é algum personagem do 1 e do 2? Deve ser! Como é que vai livrar ele? Tenta seguir o cachorro! O cachorro foi pra esquerda! Vamos lá! Ele quer entrar aqui! Vamos lá! Agora ele tá falando pra ele vindo pra cá! O que que tem aí? Eu não sei! Hum! Preciso de outra chave! Será que tá... Pra cá? Ó! Entra aí! Tá! Ai! Olha! Caramba! Será que dá pra puxar a roupa? Será que dá? Ó! Chega perto! Chega perto! Chega perto! Chega perto da roupa! Tem que chegar perto pra sugar de perto! Ó! Agora vai puxando pra trás! Que nem um fantasma! Agora... Ó lá! Ó! Um cofre! Abre ali! Ó! Caramba! Outro... Outra... Pedra preciosa! Esse aqui! Tem dinheiro aí! Pega! Eu vi! Ó! Caramba! Caramba! Pega tudo! Ó! Cadê? Dá pra puxar a cadeira! Esse é o quarto daqueles caras que estavam usando máscara! Olha! Ah é! Caramba! Olha! Muito ouro! Ó! Olha o que que tem ali! Tá vendo ali no espelho? Tem um reflexo! Tem... Nessa parede aqui tem um negócio! Ilumina aí! Vamos ver! Ó! Ó! Funcionou! Caraca! O que é isso? A chave! Ó! Vamos pegar a chave! Pegamos! Aê! Já conseguimos a chave! Só sugar aqui! Agora vamos! O que que é isso? Olha! Estão botando posters procurando você! Estão oferecendo dinheiro! É ele! Ih! São dois! Ih! Eles vão querer o dinheiro! Olha lá! Olha lá! Captura! Captura! Bate no outro! Bate no outro! Bate no outro! É dançando! Ghostbusters! Aê! Pegamos! Pegamos! Pega o dinheiro no chão! Tcharam! É muito esse negócio! Vamos lá! Abre a porta! Vamos lá! Agora a gente tem a chave! O que que tem aí dentro? Caramba! Caramba! Ué! Será que dá pra puxar isso? Pega de perto que eu acho que dá! Olha lá! Puxa! Ratos! Ai! Bate no rato! Acho que você pode usar aquele BUM perto do rato, se eu não me engano! Tá! Olha! Aqui tem mais! Ih! Tem tesouro ali atrás! Ai! Que susto! O cachorro tá muito susto! Vamos lá! Caramba! Dinheiro! Caramba! Quero saber pra que que esse dinheiro vai comprar no final do jogo? Também! No meio do jogo, né? Não sei! Ué! Aham! Ó! Mais dinheiro! Esse quadro, ó! Tem quadro de dinheiro ali! Não sei! Aqui, ó! Tem mais! É só uma de cadeira, só! Ó! Puxa! Olha! Tá bom de coisa! Usei! Ih! Caramba! Olha! Olha! Tem uma pecinha ali! O que é aquilo? Ó! O que que isso faz? Olha! Uma outra luz pra lanterna! Uma outra luz pra lanterna! Caraca! Ó! Ó! Tá tudo colorido! O que que ele procura? Ah! Eu acho que ele procura fantasma, hein? Também! É pra enxergar! Ó! Ó! Fiz alguma coisa no quadro! Onde ele tá usando o quadro? X! Tem que segurar o X! Vai! Ó! Olha! Tirou o que tava dentro do quadro! Ah! Então é assim que a gente vai libertar as pessoas que estão presas no quadro! É mesmo! Agora vamos lá! Salva aquele cara! Ó! Tem uma aranha aqui! Pega! Aranha! Aranha! Essa aranha vale dinheiro, eu acho! Pegou! Olha! Caramba! Caramba! Volta o dinheiro! Ó! Veio! Acho que tem uma passagem secreta aí atrás! Ó! Pega esse dinheiro aí! Pega esse dinheiro! Vou pegar! Ó! Vou pegar! Ó! Esse porquinho aí! Joga na parede! Vê se ele quebra e vira dinheiro! Não dá né? Não! Por aqui? É ó! 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 Passagem secreta! O que que tem aí? Ah! Não sei! Ah! Usa sua lanterna! Nova lanterna! Ó! Cai nisso! Caramba! Peraí! Que que é isso? Fantástico! Captura! Captura! Ah! Olha só! Tem que capturar! Quando você usa lanterna! Você tem que capturar aqueles bichinhos ali! Ah! Aqueles micro fantasmas! Pra poder o negócio ficar real! Viu? Aperta X aí! Entendi! Mais tesouros! Muito tesouro! Ó! Tem maré aqui! Ah! Dá um dinheirinho! Vê aí! Explode aí dentro! Perto desse! Ó! Tem dinheiro aí! Explode de novo daqui! Tá! Tem! Explode perto do pouco! Sabe? Esse pouco deve virar dinheiro! Não dá pra tirar ele! Pega ele de novo e tira na parede! Ah! Agora deu! Tira na parede! Tira ali ó! Isso! E tem um alvo! Isso! Aí ó! Viu? Vira dinheiro! Bora lá! Vamos! Entra aí! Vamos ali ó! Vem aqui! Vem aqui nesse quarto aqui de novo! Entra nesse quarto aí! Tá bom! Porque eu tava desconfiado de uma coisa! Olha só! Tá vendo ali? Tem um baú ali no espelho! Aham! E tem uma cadeira! Cadê? Ué! Ó! Tem um negócio aí também ó! Ó! Captura! Maroa! Maroa! Os caras jogam dinheiro no lixo! Ó! Tá vendo a cadeira? Cadê a cadeira aqui? Ó! É aqui que essa cadeira vai te dar! Não sei! Pega rápido! Pega rápido! Esse aí vale dinheiro! Puxa pra trás! Tá puxando! Bate! Bate! Não pode perder ele hein! Quando você... Quando ele soltar você tira foto dele de novo quando ele aparecer! Tem que ser muito rápido! Agora tira foto rápido! Isso! Pega ele de novo! Não ele foge! Esse é fantasma de dinheiro! Bate! Ó! De novo hein! Quando ele aparecer você tira foto! Isso! Pega ele! Foi! Olha aí ó! Caramba! Puxa! Puxa! Meu Deus! É muito dinheiro! Olha! Pega ele! Tem mais ele piscando! Acabou! Aqui ó! Olha só! E aí tem um baú ó! Caramba! Então tem que prestar atenção nos espelhos hein! É mesmo! Nem precisava de vida! Tem um coração hoje! Nem precisava! Vamos lá! Vamos pra onde o cachorro tá falando! Tá falando pra gente pra onde? Ó! Pra onde? Vamos lá amigo! Me mostra o caminho! Pra cá! Pra onde ele entra? Oh meu Deus! Ah! Agora a gente vai poder usar a lanterna pra soltar esse professor aí! Vê com calma! Ó! Quem é ele? Não sei! Se você sabe quem é ele! Comente aí embaixo! Explique a história! Que a gente não jogou o 1 nem o 2! Ah! Simão Luigi! Exatamente a pessoa que eu não esperava encontrar aqui! Espere um pouco! Agora não a hora de lembrar o que aconteceu! O que importa é! Você sairá bem! Vamos Lid! Vamos sair daqui! Esse hotel está cheio de vantagens! Vamos sair logo daqui! Como é que é? Todos seus amigos foram capturados? Você não pode só abandoná-los! Bom! Você amei sempre! Ok! Eu não estou satisfeito com isso! Mas eu! Professor Elvin Gad! Tenho uma ideia! Primeiro filho do Luigi! A gente tem que ir para o meu carro! Você me leva lá? Ei! Esse é o novo Polter Guns G00! Que você está usando! Você tirou isso do meu carro! Não é? A gente tem que ir lá para a garagem! Vamos lá! Ih! Caramba! Vamos ter que levar ele para a garagem! Caramba! Olha ele correndo! Que engraçado! Ah! A gente tem que ir lá para a garagem! Ah! Pode ir elevador? Não sei! Ei, Luigi! Olha ali! O elevador vai levar a gente num instante para a garagem! Vamos lá! Antes de vantagens acharem a gente! Vantagens não se interessam muito por ele! Não! Ei, Luigi! Olha aqui! É dinheiro! E muito! Mesmo com todo o perigo que tem por aqui! Precisamos concordar que o dinheiro ainda é muito importante! Os vantagens não se interessam muito por ele! Com aquele ditado, você não pode levar com você! Ah! Vou levar do mesmo jeito! Fique atento e pegue o máximo que puder! Você vai poder pegar enquanto captura fantasmas e salvando seus amigos! Multitarefa! Vamos lá! Vamos lá! Pega o dinheiro! Eu esqueci! Peguei! Peguei! Ele não disse para que serve o dinheiro, hein! É! Olha lá! Alguém tirou todos os botões do elevador, ó! Como é que a gente vai andar de elevador? Eita! Só tem o da garagem! O que está acontecendo aí? Uma história para depois! Eu acho! Vá em frente e aperte o botão B1! Não parecia que seus amigos estavam presos no segundo andar comigo! Eles devem estar em andares mais altos! O que significa que vamos precisar dos outros botões do elevador! Vamos lá! Ó! Abriu! Está no andar da garagem de novo! Era para onde? Era para cá? Não! Acho que é para o outro lado! Caiu! É! Tinha até uma plaquinha! Ai meu Deus! Oi! Ele está rindo a gente! Ó! Usa! Ah! Agora a gente tem essa lanterna especial! Caramba! Vai lá! Vamos continuar! Vamos! E aí ó! É aqui? Acho que é! É! Olha! Aquele... Aquele que levou as nossas malas! É mesmo! Porque ele estava de máscara! Olha a máscara dele! É! Prende ele! Eu vou! Eu vou! Eu vou! O que ele vai fazer? Vai jogar a mala em você! Ai! Ai! Cuidado! Isso! Puxa! 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 Sumiu! Está ali! Puxa! Puxa! Ai meu Deus! Ele... Está com a mala na frente aí... A foto não pega nele! É como se fosse um escudo! Deixa ele jogar a mala! Agora! Tira a foto! Agora! Só falta um! Só falta um! Só falta um! Também só falta uma mala! Cadê ele? Ali! Fica parado! Ele vai jogar! Peguei! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os botões! Caramba! São os botões do elevador! Ele tinha dois! Boa! Ó, o 1 e o 5 Olha os seus botões de elevador Eu nunca teria pensado que o fantasma teria pego Mas eles só são dois Talvez outros vantagens que eu pego o resto dos botões Não importa, vamos para o meu carro Tem algo muito interessante para te mostrar Vem comigo Olha lá, o carro dele lembra que a gente pegou o aspirador aí Esse aspirador aí de fantasma Lembro Ó, a gente não olhou aí É mesmo Olha, o capacete O que é isso? Esse é um capacete para ver onde estão os fantasmas, talvez? É, acho que sim Será que eu vou mostrar todos os fantasmas? É uma armadilha, é uma armadilha, que nem do Ghostbusters É mesmo O que é isso? O que é isso? Olha, o laboratório dele, o que é isso? Não sei Ela tem dois olhos, nariz e uma boca É, não dá para ver lá em cima, porque a gente tinha rachado Eu queria ver se tinha continuado rachado Só para aí, ó Ah, não dá para puxar Vamos entrar Bem-vindo ao meu laboratório Essa é mais uma das minhas invenções brilhantes No laboratório portátil É recente, seguro e tem ar-condicionado Eu sempre soube o que eu precisaria dele um dia Foi bom ter trazido, certo? Hum, vocês querem saber o que eu estou fazendo nesse hotel? É uma história meio longa Mas para encurtar Eu fui enganado Eu recebi um convite de alguém Dizendo que era o dono desse hotel Eles disseram que tinha uma coleção preciosa de fantasmas Coletada por todo o mundo Nenhum pesquisador de fantasmas irrespeitável Iria passar essa oportunidade Eu aceitei o convite deles Mas quando eu cheguei Era tudo uma farsa Eles me capturaram E pegaram o meu precioso coração de fantasmas Bom, isso inclui todos os fantasmas Que você capturou para mim antes Ah, então viu Deve ser os fantasmas que ele pegou no 1 e no 2 É mesmo Até o King Boo Perderam ele me deixou bem chateado Ele era o meu favorito O quê? Eles soltaram o King Boo? Ah, a dona do hotel O que ela fez? Luigi, você é a nossa única esperança Mesmo achando sendo pequena Sem hesitar A qualquer custo Pegue minha coleção de fantasmas de volta E falando em coleção de fantasmas Por que você não me dá todas as vantagens que você capturou? Ah! Ok, continue sempre pegando os fantasmas E sempre volte para uma vantagens Eu vou criar uma galeria Para você poder ver todos os fantasmas Que você já capturou Que cara é esse vídeo? Estou esquecendo alguma coisa? Ah, certo Eu esqueci que você tinha que salvar seus amigos e sua família Esqueci totalmente Mesmo assim Para as senhoras fantasmas e seus amigos Você vai precisar explorar esse hotel Para te ajudar Vou dar uma das minhas maiores invasões Oba! O que será? O que é isso? Ah! Eu chamo de Virtual Boom VB para encurtar Ah! Essa caixa vermelha Tinha da Nintendo Foi o primeiro Realidade virtual da Nintendo Era horrível Mas nos anos 80 Eles fizeram essa Essa caixa vermelha Caramba, que legal É o que tem mais moderno em realidade virtual Que cobre essa linda tela vermelha Realmente muito avançada E vermelha representa a raiva Você sabe? Deixou só terminar o material de marketing E ele vai vender muito Você pode usar o bebê Para se comunicar comigo a qualquer hora Talvez possamos testar O sistema de comunicação depois Pressione mais Para olhar para o bebê Ele também vai te mostrar Seu objetivo atual É muito útil Ah! Eu tenho mais uma coisa Para te dar Primeira coisa que você tem que fazer É instalar esse raiz Terador de elevador Dentro do elevador Para mim, ok? Quando você tiver instalado Eu te digo o que faz, ok? Direto para o elevador Estou contando com você, Luigi Vamos lá Vamos lá no elevador Tá, como é que você sai daqui? Acho que tem que botar ali na porta Aqui, ó Vamos lá no outro lado Ó, vamos lá Ó, vamos lá Pra cá Ó, a maranha A renda é dinheiro. Será que tem alguma coisa aqui? Deixou o dinheiro ali? Ui, nem te abri. Eita! Não sugou. Ah, pega aí o... Chega mais perto. O que tá acontecendo? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. É muito dinheiro. Caramba, olha só. Aqui tem um monte ainda. Beleza, vamos lá pro elevador. Ó, tem dois botões. Tá vendo aí em cima? Tem que só vira 99. Uhum. Dois botões. Ó, mas calma. Antes vamos puxar aqui e lá não dá. Esse tem, esse tem. Acho que esse aí não tem. Tá. Vamos lá. Vamos. Bling bom. Chega ali perto da... Dos botões. Uns baixa. Hum? Uhum. Uhum. Cadê? Ah! Aia aparece isso aí ó. Tá vendo? Olá, Luigi. Parece que a instalação foi um sucesso. Agora, sobre o que esse aparelho faz? Ele está no mapa dos andares pelo elevador. Depois ele pega todos os dados e mostra no monitor. Não é legal? Ei, por que você não paga os botões de elevador que você coletou? E coloca no painel. Caramba, eu estou sozinho. São mágicos. Ó, a gente pode ir no 1 no 5. Ó. Agora, podemos gerar o mapa de um andar novo. Outra surpresa, Luigi. Isso é para ele. Conecta com o Virtual Buu. Esse mapa vai automaticamente para o bebê. Para você poder ver o mapa a qualquer momento, em qualquer lugar. Se você abrir o mapa pelo menu do bebê, você pode ver ainda mais detalhes do mapa. Não esqueça disso, ok? O mapa é muito importante para você explorar novos andares. Quando você explorar o hotel, você deveria procurar pelos botões de elevador. Caramba, tem muito botão faltando. É mesmo. Ei, Vitóis. Vou deixar você acessar novos andares. Prontos para serem explorados. Ah, e talvez você encontre seus amigos lá. Hehe. E mais uma coisa antes de você ir, Luigi. Nós precisamos fazer um teste rápido no sistema de comunicação do bebê. Abra o bebê com mais e depois selecione Igeg Hotline. Eu estou contando com você, Luigi. Olha lá, testa aí. Olha lá. Olha. Aqui, olha. Vamos em 5, 4, 3, 2. Olha, a gente pode falar com ele. A gente não precisa voltar no elevador para falar com ele. Pode falar por aí. Legal. Testando, testando. 1, 2, 3. Esse é o Igedi, gênio. Você consegue me ouvir bem? Fantástico. Parece que o sistema de comunicação do bebê está funcionando perfeitamente. Isso significa que você pode me contatar a qualquer hora que você quiser. Se você precisar falar comigo, faça exatamente o que você fez de contexto, Luigi. Às vezes eu posso te dar umas dicas em situações difíceis. Ah, boa. Não é grande da dica. Ah, você também pode checar o log, usando o mesmo sistema. Deixe eu saber se é por isso que você está ligando. Aí você vai poder ver o seu progresso. Ok. Testar minha invenção foi divertido. Mas devíamos voltar ao trabalho. E falando em trabalho, eu tenho um trabalho pra você. Então agora você pode ir para o quinto andar, não é? Eu estava no quarto, deixa andar. Tem uma pasta no meu quarto, Luigi. Você pode pegar pra mim? O número do meu quarto é... Ah, esqueci. Ah, você tem um lábito. Você vai descobrir. Boa sorte, Luigi. Tente sobreviver. Vamos lá, aperta aí. B. Vamos lá, vamos quinto andar. Olha lá, está subindo. Vamos procurar alguma coisa aqui. Olha, quinto andar. Ali, ele morre de medo. Olha lá, estava tocando o seu comunicador. Vamos ver. A Luide, eu lembrei algo importante que eu esqueci de falar. Esse Poltergeist G00, você está usando? Tem um novo recurso que eu vou chamar... Sanktonshot. Pusar a qual uma arma para os aventureiros. Aperte Y para disparar um desentupidor. Você pode grudar em superfícies lisas. Você pode usar a arma para puxar a corda e se apertar lá. Você pode dar um puxão no objeto e jogar ele no chão para quebrar. Você deveria começar a testar. A prática faz a perfeição. Ah, e não esqueça de pegar na minha pasta, Luide. Vamos testar a arma ali naquela mala. Vê se você pode atirar nela. Tá. Um Y. Ó. Aí, isso. Puxa a cordinha. Ué, não. Ah, tá puxado. Tem que puxar. É isso. Vem a vantagem. Bate. Ó. Caramba, quanto ouro. Ó, eu acho que tudo que tem esse negocinho redondo, você também pode fazer. Bate aí nesse negocinho. Nesse? É. Ó, suco. E aqui? Tenta aí, tenta aí. Dá. Ó, dá. Tenta puxar. É uma superfície, Luisa? É. Ah, mas eu acho que é muito pesado. Mas você pode tirar outra mala ali, ó. Ah, mas eu não disse que dava para fazer um puxão muito forte. Mas eu acho que esse é muito pesado. O Luigi não aguenta. Ah, tá. Bum! Então é isso, pessoal. Gostaram desse gameplay de Luigi's Mansion 3? Querem ver mais? Então comente aí embaixo. E se você ainda não baixou o nosso app, assista aqui em cima o vídeo que explica tudo o que o app faz. Ou veja o link de como baixar aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos que já baixaram. E para ver outros vídeos super-heróis e outros vídeos legais, aperte aqui em cima. E não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho se já for inscrito, deixar aquele like muito importante aí embaixo e de mostrar esse vídeo para seus amigos. Boa diversão e tchau! Tchau! Aperte aqui para se inscrever. Ou aperte um desses três vídeos para assistir. Agora também funciona no tablet e no celular. Faça um teste. Toque um dos vídeos na sua tela e assista. Tchau!